Branca de Neve e os Sete Anões Quando a Branca de Neve nasceu, era a rosadinha. Só depois ficou branca como a neve do medo que tinha da madrasta que era roxa. No dia em que o carrasco a levou para o bosque, ficou cor de laranja de tanto chorar. E coitado do senhor que não sabia de que cor se havia de pôr e deixou-a escapar. Quando a madrasta soube que a menina tinha fugido, a sua fúria foi violeta. Então, consultou o seu espelho prateado e este disse-lhe que a menina branca agora vivia no bosque negro com sete anões às cores. Azul, verde, limão, castanho claro, lilás, amarelo, patinho, ausência de cor e rosadinho. Passou de ser criada no castelo da madrasta a ser escrava de sete mineiros rudos. Mantinham-na encerrada e obrigavam-na a fazer todos os trabalhos domésticos. Era uma vida cinzenta. Um dia, mordeu uma maçã vermelha e ficou com um pedaço entalado na garganta. Desmaiou por asfixia e viu tudo negro. Os mineiros, cantando como alienados, meteram-na num caixão transparente como se isso fosse o mais corrente. Passou um príncipe e apaixonou-se logo pela jovem inanimada e quis ficar com ela. O príncipe estava um bocado maluco, não achas? Mas o caixão caiu ao chão e, nesse momento, a jovem acordou. Imediatamente, e para fugir dos sete anões, aceitou ir viver com o príncipe encantado. Apesar dele ser assim para o azulado. E dizem que a madrasta arrebentou verde de inveja. Apesar dele ser assim para o azulado. Apesar dele ser assim para o azulado. Apesar dele ser assim para o azulado. Apesar dele ser assim para o azulado.